Olá, estamos fazendo uma série sobre os sensitivos, as pessoas que são empatas, que tem muita empatia. São 30 características, depois nós vamos falar de 10 aspectos fundamentais para o empata se cuidar, se tratar, procurar ajuda. E a vigésima quarta característica do empata, ela é bem peculiar, que ele tem a tendência a virar um horcarrônico, trabalhar demais, carregar peso demais, fazer coisas demais, até com o mecanismo de proteção. Às vezes o empato sensitivo, ele vai para o laboratório e vai ficar 10 horas trabalhando, vai pegar 20 clientes a mais, até para não ficar tão à deriva. O sentimento de estar à deriva, de não bater lado às coisas, para o empata faz muito mal. Entende? Ele precisa de lastre, ele precisa de morte, ele precisa de chão, até para poder trabalhar esse fenômeno do sensitivo de uma forma legal. Agora, existe uma tendência, e isso também vai chegar naquela outra característica de cansaço, de desgaste, desgaste emocional, porque às vezes ele absorve coisas demais que ele não precisava e coisas dos outros também que ele não precisava. O empata tem um senso de caridade, de justiça e de ajuda muito grande, mas tem hora também que a gente tem que falar não, falar, ó, peraí, agora eu vou me cuidar, agora eu vou alunei minhas feridas, agora eu vou ficar bem comigo, para dar a sequência das minhas coisas, ok? E infelizmente tem muito empata que não reconhece isso. E aí para tentar, inclusive, fugir desse fenômeno de ser empata, cai matando algum trabalho. E isso faz mal para ele. É legal trabalhar, é maravilhoso você gostar do que você faz, mais trabalho em excesso, também não é bom. Sobrecarga em excesso, peso em excesso, a gente tem que ter muita cautela de ajudar, é como Jesus Cristo nos ensinou, vamos ter o próximo como a ti mesmo, dar e receber. Senão o processo fica muito complicado. Complicado.